A próxima dúvida de vocês, depois dos preços, né, gurizada, era sobre o que eu falei da acreditação automática da UMAI no Brasil. Isso se dá porque ela é uma universidade argentina registrada no Arco Sul. Lembra quando se falava da aprovação da livre diplomacia para a universidade de excelência comprovada no Mercosul? Então, é exatamente isso e já tá rolando, tá? Tudo que é preciso ter é duas faculdades registradas no Arco Sul, uma na Argentina e uma no Brasil, no caso, né? A MAI Moises tem para todos os cursos, incluindo o Donto e Medicina. Desses dois cursos aí, o único que o Brasil tem registrado já é o de Odontologia. Imagino que não seja muito do interesse do Conselho Federal de Medicina, do CFM, de colocar essa medicina agora também, né? Por como a gente sabe que é medicina no Brasil. Mas é só isso que falta para a medicina valer também, viu? Que alguma universidade brasileira acredite medicina também no Arco Sul. No caso do Odonto, é só pegar o teu diploma de Odontologia da UMAI, levar para o Brasil na universidade credenciada no Arco Sul também, e pronto, o teu diploma está revalidado também no Brasil e tua dentista também aqui no Brasil. O mais importante aqui, o curso de ingresso da UMAI começa em fevereiro agora, beleza? Então vocês não podem esperar mais, porque a gente só tem esse mês para receber todo mundo que quer entrar na UMAI para todos os cursos, para o curso que queira, né? A gente sabe que vai ser muito mais Medicina e Odonto, mas sim, vocês podem escolher qualquer curso da UMAI, beleza? Então falem com a gente, porque não tem tempo mesmo, tá? A gente só tem janeiro agora para encher essas vagas da UMAI, que são limitadas também, a gente está selecionando os alunos que tem o perfil da Maimonis, beleza? Até o próximo Drops, beijo!